Olá a todos, bem-vindos à vossa leitura para como ela ou ela se sente sobre vocês em maio. Esta leitura está também no meu site como leitura pessoal. Podem ir no site e comprar a leitura pessoal para vocês, só entre vocês e a pessoa que... A vossa energia, porque isto é para todos, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Tem também outras leituras, o site está abaixo na descrição deste vídeo e as informações todas que precisam para ter uma leitura pessoal comigo. Um vídeo gravado como este, só para a vossa energia. Toro, como ela ou ela se sente em relação a Toro em maio de 2019? Sete espadas, aqui há alguém a nascer, a nascer traquino, como se diz em Portugal. Vai ser traiçoeiro, traiçoeiro. Ou esta pessoa pensa que vocês estão a ser traiçoeiros com ela. Ou está a dizer assim, olha então, agora também vou te fazer aqui alguma coisa, porque já me magoaste no passado, estou a ver isso aí para alguns, para alguns. Outros de vocês, é isso. Esta pessoa está a pensar, Toro está com muitos segredos, não fala muito, não fala muito, não flerta comigo. Ou esta pessoa deixou de flertar e é porque anda a fazer as coisas por trás, ok? Por trás de vocês. Aqui falta de flertar, de mandar mensagens, de progresso na relação. Ok, vamos lá ver. Temos aqui o diabo com o 4 de ouros revertido. Deixar de tentações. É o que esta pessoa sente. Ou está-vos a deixar, querer... Ok, para alguns de vocês esta pessoa, vocês são a tentação desta pessoa. E esta pessoa está a pensar, vou ter que deixar de falar com Toro, porque eu tenho que deixar este triângulo amoroso. Esta tentação minha, ou esta relação tóxica. Que vocês têm uma relação tóxica e esta pessoa está a pensar evitar vocês, ok? Alguns de vocês, esta pessoa quer que vocês deixem de serem assim, não é? Traidores. Para alguns é o que esta pessoa está a pensar. Porquê que me faz isto? Tem que deixar de ter maus hábitos, até maus hábitos vícios. Ser assim, fazer as coisas por trás, ter segredos na relação ou não falar muito. Pode ser assim de leão, capricórnio. Qual que é esse signo, ok? Mas é os que estão a aparecer aqui mais, a saltarem. Ok. Há um... ok. O que esta pessoa vai fazer? Não sabe se vai dar, se vai dar-vos mais do tempo dela ou dela. Não sabe bem se há de continuar aqui. Pode ser esse signo de escorpião, ok? Ou se há de acabar com a relação. O cinco de ouro está revertido, mas vejo que... Ok. Alguém aqui está a se traiçoar com coisas de dinheiro, ok? Normalmente esta carta é... Alguém está a pensar, fazer alguma... Algum desfalque. Algum... Não assim tão sério, não é? Mas compreendem, não é? Então andar assim... Mal intenções. Más intenções com o dinheiro, a divisão do dinheiro. Aqui alguém a querer... Sair de... Até... ok. Pedir dinheiro. E está a pedir dinheiro para vícios, ok? Porque no exterior há aqui alguém com bastante situação financeira. E esta pessoa está a pedir a quem sabe... A quem sabe que vai dar. Em termos de emoções e tem aqui uma amizade, ok? Alguém aqui só quer uma amizade e sair do frio com vocês. Só mesmo que só quer ficar na base dos amigos, ok? Mas pode-vos estar a dizer as coisas diferentes, ok? Pode-vos estar a dizer alguma coisa mais... Que vos dê mais esperança. Ou fazer coisas que vos dê mais esperança. Mas estou a ver que isto é mesmo só uma base da amizade. Ou vocês mesmo terem cuidado aqui e serem independentes. Continuarem com a vossa independência, ok? É, alguém quer estar sempre só soltar e eu. Outra pessoa quer sair do frio. Quer que vocês parem de serem assim, terem tantas escolhas. Ou vocês querem que esta pessoa pare de ter tantas escolhas e só vos trate como amigo ou amiga. Só quer estar lá quando precisa. Pode ser até financeiramente. Às vezes vêm-vos pedir dinheiro. Ou vocês vão pedir dinheiro a alguém. Esta pessoa está a dizer, mas como? Só me vens aqui para pedir. Três a seis semanas, touro. Em maio de 2019. Temos arrependimento. Ter que esquecer aqui um... Alguém do passado. Alguma coisa, ok? Vejo que este playboy não tem remorso. Está sem remorso. Leão Sagitário Ares. Ou este playboy está sem remorso mesmo. Remorso. Remorso, não é? Não está arrependido. Ou arrependida. Daquilo que fez. Por isso tem aqui um playboy. Ou uma pessoa que quer brincar com vocês e não está a mostrar arrependimento. Libra. Temos aqui também alguém que ainda está casado, ok? Alguém que ainda está casado e não vai demonstrar remorso de separar de vocês. Sagitário. À vossa espera. Ok. Desaparecer e deixar-vos vocês pendurados aqui. Ou vocês estarem a deixar esta pessoa pendurada e brincarem com as emoções desta pessoa. Tem que ser justos, ok? Ou tem que crer a verdade aqui. Muito importante. Toro. Crer a verdade nesta situação. E serem verdadeiros. Serem justos, não é? Porque vocês não sabem o que é que se passa na vida desta pessoa também. E como estão a afetar. Se são vocês a afetarem. Se agitarem mais uma vez. Desaparecer. Ou alguém que desaparece. Vai e vem da vossa vida. E desaparece. Tem aqui um novo início. No amor. Alguém que vai deixar também de gostar. De gostar. Deixar. Mudaram os sentimentos. Em relação a vocês. Mudou os sentimentos. Ou vocês deixaram de gostar desta pessoa e vão desaparecer. Ok. O cavaleiro de... Ok. Não. O pájaro de espada. Gémeis de Libra Aquário. Vejo que é... Vê vocês como ainda estão aqui a stalkear ou a espiar. Ou ainda vos quero espiar. Ok. Mesmo que não esteja a dizer nada. Está aqui alguém que não está a dizer nada e está a espiar. Seis de ouros. Duas vezes. Mudar e receber. Está desequilibrado. Ok. Retribuir mensagens. Alguém fica... Fica aqui. Está a pensar que vocês não amam esta pessoa mais. Porque não mandam mensagens. Ou vocês deixaram de amar aqui alguém. Ou esta pessoa deixou-vos assim de amar. E agora... Este dar e receber está desequilibrado. Mas tem que ser mútuo. Porque para ter uma relação estável. Uma relação comprometida. Tem que haver dos dois lados. O dar dos dois lados. Ok. Ser igual. O esforço. Tem aqui um touro virgem capricórnio. Um cinto de água. A dar-vos aqui esta... A dar-vos aqui... A dar-vos aqui... Tinho de água. Escorpião. Câncer. Peixe. A ir devagar. A ir devagar. Mas a demonstrar-vos... Eu acho que esta pessoa quer... Ao mesmo tempo que... Parece que vai demonstrar muito. E depois... E depois... Só quer uma amizade. Ou tem interesse em vocês. De alguma maneira. Aqui... Pode até ser financeiramente. Ou está solteiro. Só quer ter alguém para... Para estar com... Veja aqui no exterior. O as de paus. O pau está revirado. O pau revirou. O pau... O pau... O que... O as de paus... Quero assim... Ação. De vez em quando. Mas o pau depois vai ficar... Olha... Depois deixou. Deixa o pau. Ok? Acabou a agir nesta relação. É mais em termos... Parece que dá vontade. E depois para. Para. Ah... Isto está a ficar um pouco complicado. Isto é este deck. Dá vontade de tomar a ação com vocês. Ok? De agir. E... E ficar numa relação. Mas parece que depois vai desequilibrar aqui. Vai desequilibrar. Ok? Ou vocês deixam de querer. Ou esta pessoa deixa de querer. julgamento. Julgamento. Eu vejo que... Esta pessoa que... Tem uma ex. Uma divorciada. Uma mulher que está separada dele. E tem aqui o julgamento. Quer uma segunda chance. Ok? Se vocês tiveram casados... Este playboy não está a demonstrar remorso nenhum. Daquilo que fez. Mas tem que esperar. E ter paciência para as coisas se equilibrarem outra vez. É a mensagem. Julgamento. Fazerem a decisão e falarem. Falarem se querem ou não continuar. Esta pessoa... Vejo aqui alguém que quer uma segunda chance. Com vocês. De três a seis semanas. Pode não ser logo e imediatamente. Eu vejo que vocês estão... Estão aqui. A lidar com alguém que vai e vem da vossa vida. Ou vocês têm várias opções. Este mês de maio está busy. Para touro. Tem várias opções e tentações. Tem aqui muito Sagitário. Normalmente o Sagitário vai e vai. Sagitário é terrível. Sagitário homem. Mulheres também não... Eu não digo nada. Não tenho nada a ver com isso. Quatro de espadas. E a estrela. Aquário. Darem um tempo. Vocês têm que dar um tempo para pensar. Se querem mesmo a separação. Se esta pessoa vai chamar... Demonstrar que... Ih... Tanta chuva hoje. Vai demonstrar... Algum remorso. Porque... É... Está aqui. Este signo de fogo. Ou libra. Principalmente. A voltar. Mas está a dizer para terem tempo. Antes de decidirem. E verem. Porque eu não vejo que a pessoa mudou. Continua a mesma coisa. Ok. A oferta de amor. Rapariga nova. Vocês podem ser a rapariga nova. Como ela ou ela se sente. E a maio. Chama gêmea. União. Vejo alguns de vocês. Alguém quer liberdade. Não quer se comprometer. Vocês ou esta pessoa. Mas tem... Há muita paixão entre vocês. O homem moreno. Do passado. Parece que está a voltar. Diferente cultura. De vocês. Ou do outro país. A evolução. A evolução. É. Eu vejo que alguém está à procura de compromisso. Mas isto é uma paixão. Uma relação assim. Ainda aberta. Ok. Um de vocês que é liberdade. Pode ainda... Destaque um homem que... Ainda está fixado numa pessoa do passado dele. Que até pode ter uma filha com ele. Ok. É isso. E esse é o amor verdadeiro dessa pessoa. Se vocês não são essa pessoa. Está aqui. Vocês são só uma paixão. Na... Na vida dele. Ok. Podem ser também vocês. A quererem liberdade. Alguém do passado está a retornar para vocês. Estouro. Alguém do passado está a retornar. Alguém de vocês até já estiveram numa relação. Mas esta pessoa queria ser assim. Não queria compromisso. Esta pessoa ganhou valor financeiro. Principalmente. Tem valor financeiro. Ganhou. Tem dinheiro agora. Ok. Era nova. Ou novo. Quando vocês conheceram. Muito obrigada. Toro. Fiquem bem. Tá. Tchau. Tchau.